Música Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com o Leonardo Teixeira, sócio da Iporanga Ventures. Leonardo, agora eu quero falar com você sobre as startups do seu portfólio. Você escolheu três, onde você vai falar um pouquinho mais detalhadamente dele, explicando os motivos do investimento. Eu comecei a apresentação falando da Log, que é a unicórnio que faz parte do portfólio da Iporanga Ventures. E você estava me dizendo antes que vocês foram o primeiro, a Iporanga foi a primeira gestora a apostar na Log. Conta um pouquinho essa história, por que vocês investiram na Log, qual o racional por trás do investimento da Log? Legal. Bom, a Log é um investimento de 2013. Antes de 2013, a Iporanga já entendia, já tinha avaliado alguns negócios de e-commerce no país. Entendendo um pouco a dificuldade de fazer um e-commerce, de rodar um e-commerce no país, o que ficou bastante claro na época foi que o Last Mile Logistics era um desafio grande. Porque você só tem uma experiência de compra realmente boa quando você consegue comprar no e-commerce, receber a sua mercadoria em um curto espaço de tempo na porta da sua casa. Então, tendo essa percepção, essa consciência de que o e-commerce ainda é um universo em crescimento, um setor que, se você analisa o e-commerce perto do varejo tradicional, ainda representa menos de 5% e cresce double digits todos os anos, a gente entendia que havia uma oportunidade ali. Quando a gente conheceu o Fabian, o fundador da Log, a gente já imbuído dessas convicções, fez muito sentido. Quando ele fez o primeiro pitch, enfim, explicando que ele gostaria de trabalhar na Last Mile Logistics, ele tinha uma visão de como esse negócio podia evoluir, a gente já estava praticamente preparado para dizer um sim, porque a gente sabia que aquilo ali era um ponto nevrálgico do desenvolvimento de um mercado muito maior. O Fabian já tinha empreendido uma outra empresa antes, chamada Go James, que era um Uber, um Black Car Service, antes de o Uber chegar no Brasil. Não tinha dado certo, então era um Second Time Founder. A gente sabia que era uma pessoa que tinha bastante treinamento, bastante capacidade de execução. Então, foi, de certa forma, fácil dizer para ele, sim, vamos fazer essa aposta, vamos te ajudar. Então, a gente, de fato, escreveu o primeiro cheque na empresa, ainda no PowerPoint, lá em 2013. Bom, o resto é praticamente história, a empresa vem crescendo muito fortemente ao longo dos anos, notadamente, eu acho, ano passado, quando recebeu o primeiro investimento do SoftBank, esse ano recebeu um segundo investimento do SoftBank. Que foi quando ela se transformou no unicórnio. Que foi quando ela se transformou no unicórnio. Então, essa é uma métrica de vaidade, mas eu acho que diz muito acerca da oportunidade em si. É uma oportunidade realmente grande, porque a gente está falando de reinventar a logística no Brasil, de realmente elevar a barra do serviço logístico. Qual que é a diferença da log para a Rappi e a iFood? Legal. A log, na verdade, é um business de infraestrutura tecnológica. Então, a log consegue, de uma forma única, ímpar, orquestrar vários modais logísticos e ter muita tecnologia para poder fazer com que essa infraestrutura seja altamente eficiente. E, com isso, ela se posiciona um passo atrás destes outros players de logística, que estão, na verdade, muitas vezes, em alguns casos, estão contratando serviços da log para fazer entregas dos seus produtos. Uma vez que eles sozinhos não conseguem dar vazão à demanda que eles geram. Porque ela não é concorrente destes serviços. Não é concorrente. Porque você vê os motoqueiros pelas cidades, pelas metrófolas, e fala, pô, tem da Log, tem da Rappi, tem da iFood. Às vezes parece que todos estão concorrendo pelo mesmo espaço. É verdade, mas se você pensa bem nos businesses, iFood é um business consumer facing, né? Então, ele está ali gerando demanda direto com o consumidor final B2C igual a Rappi. Também ali investindo pesadamente em marketing para mudar comportamentos, para poder estabelecer exatamente mudanças de comportamentos das pessoas. Então, nessa sua tese de ser um super app, e acabam gerando tanta demanda por entregas que eles sozinhos não conseguem satisfazer. E aí, contrata a Log, que fica muito contente de ajudá-los a fazer as entregas. A outra startup é a Oliste. O que é a Oliste? A Oliste é um one-stop-shop para pequenos, médios e grandes merchants que querem ter presença online e têm dificuldades de fazer isso. Então, ela é um marketplace do marketplace. Vamos pensar assim. Ela ajuda a construir marketplaces, é isso? Ela ajuda uma empresa produtora de algum bem a acessar os marketplaces. Então, a Oliste é uma das maiores vendedoras dentro dos marketplaces. Ela monta as lojas dentro dos marketplaces. Essa é uma forma de entregar o valor dela. Ela monta lojas on demand, então ela quase que faz um white label de toda a tecnologia dela para uma grande marca. Mas ela também é vendedora dentro do marketplace de uma série de produtos, aproximadamente 200 mil SKUs, que ela não produz. Mas ela colocou atrás de si, debaixo de si, diversas empresas que produzem esses produtos e ela dá acesso a eles nesses marketplaces. Qual é o benefício? Por que então aquela empresa não vai diretamente no marketplace, estabelece um relacionamento comercial? Porque ela não vai ter volume representativo. Esse é um primeiro ponto. Então, quando acontece ali a busca de um produto dentro do marketplace, essa empresa não vai ter expressividade. Com segunda razão, ela vai ter um problema de consolidação de invoices, de consolidação de controles, de pedidos, de fulfillment de diversos canais online. E pode não parecer tão complicado, mas de fato é complicado operar a empresa com diversos canais. Então, a Oliche também facilita isso porque ela faz a integração tecnológica para esses merchants. E qual que é o modelo de negócio dela? Ela ganha pela comissão de venda ou pelo serviço que ela presta para esses merchants? Legal. Ela ganha das suas formas. Ela tem uma assinatura mensal, então no modelo de SaaS. Ela também tem um take rate, um feed de intermediação transacional em cada venda que um dos seus merchants faz no marketplace. E por que vocês investiram neles? Porque a gente entendia que, de novo, um pouco apoiado nessa visão de que o e-commerce era algo ainda com franco e potencial crescimento muito grande no país. Então, esse é um investimento de 2014. O Tiago Dalvi, que é o fundador dessa empresa, uma pessoa com um nível muito bom de ambição, de vontade de realizar, de propósito. É uma pessoa que já tinha, por exemplo, um histórico com o comércio, com o varejo. Então, não era uma pessoa outsider, digamos assim. Então, tinha uma história muito legítima por detrás do sonho dele de empreender a Oliche. A Oliche foi um desenvolvimento de um primeiro modelo chamado Solidarium, que era um e-commerce de produtos artesanais. Só para contar um pouco de história aqui. E rapidamente o Tiago percebeu que a oportunidade era muito maior do que ele imaginava ao focar em todos esses serviços para uma base muito maior de merchants que estariam acessando os mercados online. Então, por que michar e ficar restrito aos produtos manufaturados, artesanais, quando você tinha uma oportunidade muito maior? Esse realization, essa percepção do Tiago fez com que ele reposicionasse o modelo, como sempre dentro de marketplace de comércio eletrônico, mas com uma missão muito maior, que é realmente a missão deles é empoderar o varejo, fazer o varejo funcionar melhor, a vinda melhor. E a terceira startup é a Quero Educação. Fala um pouquinho o que é a Quero Educação. Essa é uma empresa fantástica também. Essa, na verdade, foi o primeiro investimento da Iporanga em tecnologia em 2011. O Bernardo é o fundador, enfim, o Bernardo, a mulher dele, a Rebeca e o Lucas. É uma empresa que a Quero Educação hoje tem como missão aproximar as pessoas da educação. Então, ela tem um portfólio de serviços que ela faz para ajudar instituições de ensino superior, faculdades privadas, a gerir melhor os seus alunos, a atrair alunos. Então, digamos assim, o produto chefe daquela educação é a atração de alunos e praticamente matriculando esses alunos nas universidades privadas do país. Como ela faz isso? Ela faz isso através de, exatamente, a forma... Ela faz isso através de busca online. Então, ela encontra esses estudantes através de marketing digital online. São pessoas que estão procurando carreiras, procurando cursos, tentando entender para que cursos vão aplicar no vestibular. E ele consegue... a Quero consegue encontrar essas pessoas online. Depois ela se utiliza de uma ferramenta, de uma ferramenta que é a bolsa de estudos, né? Que a universidade privada concede aos alunos como forma de atraí-los. É uma ferramenta de marketing, talvez. E dessa forma ele consegue capturar esses alunos e realmente levar num funil de conversão até ali, realmente, praticamente dentro da universidade. Ela faz isso em grande escala. Se você pensar, são mais de mil e trezentas faculdades privadas que hoje trabalham com a Quero Educação. Que utilizam a Quero Educação. Exatamente, exatamente. Ela funciona como um braço de recrutamento ou de seleção de universitários, de alunos para essas universidades privadas. Exatamente, exatamente. Mas onde está o T de tecnologia da Quero Educação? O T de tecnologia está aqui. Tudo isso é feito de forma online, de forma através da internet. E com todos esses algoritmos que permitem, inclusive, devolver inteligência para as universidades. Porque quando eu sei que uma quantidade, um contingente de alunos está aplicando para um determinado curso ou buscando uma determinada carreira, eu tenho a visão do todo com isso. Eu consigo devolver isso em forma de inteligência, de pricing, por exemplo, para as universidades. Então, a tecnologia está ali. A Quero lançou um produto recente que se chama Quero Pago. Que é um produto de cobrança dos alunos. Então, ela intermedia também a cobrança agora das mensalidades. Virou uma fintech. Bom, eu acho que quase tudo está virando fintech. Pois é. Mas... Todo mundo quer ser fintech hoje. Mas é uma empresa excepcional. A Quero Educação realmente é paradigmática. Ela não só é composta por um time de founders brilhantes. É um pessoal do São José dos Campos formados no ITA. Hoje, ela tem mais de 500 colaboradores na sede deles lá. Foi a primeira empresa a passar no processo da Y Combinator. Uma empresa brasileira a passar no processo da Y Combinator. Foi agora, né? Faz pouco tempo. Agora saiu a lista das 100 maiores empresas da Y Combinator de 2019. Ah, sim. E a Quero é a única brasileira lá. Mas ela foi a primeira a passar no processo de aceleração da Y Combinator. Explica quem é a Y Combinator. A Y Combinator. A Y Combinator é uma aceleradora americana de empresas de sua maior parte de tecnologia. Que realmente ela galgou aí os maiores standards de valor na aceleração dessas empresas. Basicamente, transferindo sim conhecimento, mas realizando muito matchmaking entre empreendedores americanos. e empresas aceleradas. Então, o mundo inteiro aplica para a Y Combinator. É uma das principais do mundo. E, de certa forma, um selo de qualidade que as empresas adquirem quando elas passam pela Y Combinator. O Leonardo, você falou de três startups do portfólio. Tem muito mais. Mas como você vislumbra saídas dessas startups? Porque um fundo de venture capital tem um tempo de maturação. Em algum momento, você vai ter que sair e dar esse retorno para o investidor. Quais são as saídas possíveis para essas startups que você supera? Essas empresas e as saídas mais desejadas, digamos assim, pelos fundos, são sempre aquisições estratégicas ou IPOs. Então, eu não acho que isso vá ser diferente no Brasil. A gente tem visto que realmente o mercado evoluiu muito. O ecossistema como um todo evoluiu muito. As corporações que não estavam ainda tão próximas da inovação, da inovação aberta, dos processos de transformação digital, elas estão francamente engajadas nesses processos. Então, em última instância, essas empresas, esses corporate brasileiros, ficam mais digitais, começam a viver mais, a respirar mais, a beber mais dessa água. E amanhã são as grandes compradoras dessas startups. E até, entre aspas, mais fácil, uma vez que são dois caras mais tecnológicos. Leonardo, obrigado mais uma vez. No próximo bloco, o Leonardo vai falar para a gente sobre o mercado brasileiro e mundial de Venture Capital.